E aí rapaziada, beleza? Eu sou Renan Fiorini e isso que é mais um vídeo do canal. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu fui, digamos que vingado, mano, eu fui vingado pelo Miguel. O Miguel fez um outro like comigo, como vocês viram aí na thumb. Mano, o carro ficou realmente doado, tá ligado? Ele não fez um bagulho bonito, ele fez um negócio bem mal feito. Se você não viu o vídeo dele, fala lá no canal dele, que com certeza deve ter postado o vídeo agora também. Então, mano, vai lá, vê o vídeo dele. Mas antes, vê o meu vídeo aqui, porque mano, eu fiquei... Não fiquei bravo, tá ligado? Eu fiquei surpreso, porque eu realmente não esperava que ele ia fazer isso. Ele pediu o carro emprestado pra mim, porque ele falou que tava fazendo um quadro no canal dele, que o quadro se chama, tipo, andando nos carros diferentes, tá ligado? O carro é baixado, carro turbo, não sei o quê. E isso, ele pediu o carro pra mim, mano. Eu falei assim, Miguel, vai lá, anda com o carro, mano, pode ir, faz o que você quiser. Se você quiser, abastece, se você não quiser também, não precisa. E, mano, você não imagina o que ele fez no carro. Vocês dizem na thumb aí, pra mostrar pra vocês os detalhes. Mas antes disso, ele esqueceu, mano, de tirar a thumb. Como eu tô gravando o vídeo antes dele postar o vídeo dele também, ele esqueceu de tirar a foto. Então, eu vou lá buscar aí na casa dele agora e vou num lugar um pouco mais distante, que os meninos estão fazendo algum vídeo diferente também, o Renato, o Boquinha. E eu vou mostrar pra eles como ficou o carro, mano. Realmente, o carro ficou, mano, ficou feio. Não é que ele ficou feio, mano, ele ficou mal feito. Se tivesse feito certinho, recortado, bonitinho, ficou lá, mano, ficou cheio de bolha, ficou cheio de recorte. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Nego, você viu o jeito que ficou o meu carro, mano? O Miguel fez uma trollagem comigo, acho que ele não mostrou pra você, né? Não, não, meu amor, eu acabei de chegar aí, eu vim por aqui, o seu carro tá aqui? Não, não, não tá aí. É por isso que você não viu, porque meu carro não tá na garagem, meu carro tá lá fora. Cadê? Não, não, eu vou... Pera aí, como assim? O que que ele fez? Mano, ele recortou um monte de adesivo louco e colou, parecendo uma vaca. Hã? Ficou parecendo uma vaca no carro, mano. Como assim? Não, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão gravar um vídeo agora, não vai? Cadê? Eu vou... Oi? Não tem como aparecer uma vaca? Ah, o Boquinha não viu também, né, Boca? Eu vou mostrar, vocês vão gravar um vídeo agora daqui um pouquinho? Vamos, vamos. Então tá, então, vocês vão lá gravar, eu vou lá pegar o Miguel. Você fala que tá parecendo aquela caminhonetona do Texas com chifre em cima? Não, não tem chifre não, não mexe com isso não, hein. Ah, vamos. Você viu, Roma? Miguel, Miguel, você... Ah, então você é uma surpresa, então, né? Você é uma vaca? Que eu fiz pra caramba, ficou? Mano, calma. Eles vão gravar um vídeo num lugar distante. Tô mentindo? Não, verdade. Vocês vão sair agora, né? Eu vou lá pegar o Miguel, porque o Miguel esqueceu de tirar a thumb, é esquecido. E eu vou lá pegar ele e já vou mostrar o carro pra vocês lá, beleza? Ah, você vai lá. Vou, vou. Demorou, então. Você me mostra. Demorou? Você ficou muito feio, mano. Bom, então, como foi falado, o Miguel não mostrou pra todo mundo. Então, eu vou lá pegar o Miguel, vou lá mostrar com meus amigos como ficou. E, mano, ficou realmente feio. E, mano, tô sozinho aqui no carro, eu esqueço que o carro tá cheio de adesivo, mano. Eu ando, ando normal, mano. Na hora que eu lembro que tá com essa adesivo, eu faço vergonha. Agora foi abastecer, tá, cara? Ele tava com adesivo na tampa do tempo, você tem uma ideia, não tava conseguindo abrir. Mano, deixa o Miguel aí, deixa o Miguel, que vai ter volta. O Miguel, tudo bem? Mano, como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Entra aí, deixa eu... Calma, deixa eu trancar aqui. Aí, pronto. Como você teve coragem de fazer isso comigo, velho? Não tô. Pô, eu fui abastecer o carro, não abria tanto, mano. Porque tava com adesivo em cima. Aí eu saí de casa, saí de casa, mano, de boa, tipo, saí, normal. Aí depois que eu fui lembrar que tá com esse monte de adesivo feito, que todo mundo tá olhando pra mim, mano. Não, não dá, não. É do você mania usando esse adesivo, velho. Duas nada, vou arrancar hoje mesmo. Ah, é? Não, vou arrancar, daqui a um dia. Hoje não, hoje não, vou deixar um pouquinho. Ficou legal, mano. Ficou legal, eu gostei, mano. Ficou massa. Vamos lá, então? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, mano, chegamos aqui. Vamos mostrar essa cagada pro meu amigo. Olha a gente que ficou calma, eu não mostrei pra vocês direito, mas ficou muito feio. Miguel, você vai me pagar, mano. Ficou bonitinho, pô, ficou parecendo uma vaca. Mano, mas ficou muito mal feito, velho. Se tivesse colocado bonitinho, mano, olha as bolhas que ficou, dá olhando as bolhas. Ah, mano, vai ficar feio, velho. Ó, 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 eu tava lá anatômico, eu tava mexendo o carro. Ah, você ajudou então? Eu ia te ligar ou não ia? Fala aí, Miguel. Eu tava te ligando e tomou o celular da minha mão. Sério? Só que, mano, ele tava fazendo isso aqui com uma vontade. Eu tô vendo. Ele tava assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele tava com... Por isso ficou essas bolhas. Não, ele fez com qualquer jeito, mano. Sabe quando ele encostava assim no carro e nem olhava a gente a coleta e tava assim, ó. Ele ficou com uma vontade essa trollagem, velho. Não pode ficar bonito nem essa trollagem. É verdade, aí, Miguel. Vê aí, Léo, você não tinha visto ainda, como ficou? Não, 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 ficou nervoso, diabo. Ficou nada, com uma merda. Nossa, Léo, ficou uma merda. Mas outro lado ficou nervoso. Eu acho que se tivesse colocado bem feio, assim, essas bolhas, teria ficado mais bonitinho. Não, mas não dá pra ver que tá com bolhas. Ah, é que você não vê, não vê, é uma maior, mano. Olha isso aqui, mano. Mano, ficou muito feio. Dá uma olhada, tá cheio de bolha aqui. Olha o tamanho dessa bolha aqui, ó. Olha isso aqui. Se tivesse aqui no meu carro, mano, eu ia arrebentar o seu. Certo? Não, e na hora que eu fui abastecer o carro? Você não sabe o que aconteceu. Eu chamo de boi. Não, de boi não. Eu fui abrir aqui a tampa, o negócio tava aqui, ó. Vamos abrir aqui pra vocês, ó. Esse adesivo... Nossa, meu Deus, você não pensa. Esse adesivo tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Aí o cara falou assim, mano, mas como que faz pra abrir? Porque não tá abrindo. O cara não pensa, mano, velho. Agora eu entendi porque o carro de vaquinha... Por quê? Tá parecendo uma vaca. Ah, não, mano. Porque tá parecendo um bezerro. Não, eu entendi. Eu não sabia porque tava com um bagulho de va... Ó, arrumei, tá, seu carro? Tá, obrigado. O cara vai quebrar a tampa aqui, não tá fechando mais. Nossa, agora não fez. É verdade isso aqui. Ah, fechou. Por graça a Deus. O que você achou, Roma? Eu achei que ficou... A merda. Ficou muito mal feito, Miguel. Que vídeo que tava fazendo o Omega lá, será? Arruma ele pra mim. É, não. Trollais do bem. Tá vendo aquele carro amarelo ali? Tô. Eu tô vendo aqui também, viu? Eu tô vendo e ouvi. Eu tô fazendo tipo uma... Um bicho mesmo? Abelha. Abelha. Abelha? Ah, você ouviu? É, deu pra ouvir, todo mundo ouviu. Mano, uma boa ideia, mano. Uma boa ideia, né? Boa ideia. Mas, ó, Miguel, o negócio é o seguinte. Seu carro, eu não sei o que aconteceu com o seu cérebro. Você vai contar o seu canal ainda, né? Vou contar, cara. Mas, resumindo... Já era. Mas, quando você pegar um carro novo, eu não quero nem saber que carro que é. Espera, né? Sou ciumento também com as minhas coisas, velho. Ah, eu não sou. Olha aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Ficou muito feio, mano. Você já abriu o carro depois que você fez isso? Não? Abre pra você ver. Ah, que jeito que abre. Mano, não tem como. É bem no meio, ó. Olha lá, olha lá. Ah, tenta abrir. Mano, não abre. Tenta abrindo. Ficou. Tá ficando legal. Ficou pouquinho? Levanta agora. Não, tá do outro lado. Olha aqui pra você ver. Vem cá. Não tá abrindo, viado. Olha aqui o jeito que ficou. Ó. Achei credo. Vou abrir, viado. Miguel do céu, você é muito vagabundo, velho. Ah, meu Deus, vai amassar. Vai entortar lá, tá lá, ó. Meu Deus. Que só? Nossa, saiu o adesivo. Adesivo saiu, mesmo. Nossa, é a pintura, viado. Não, Deus o livre. Não, não tem o adesivo, porra. Patrificado, velho. Deixa eu feche aí, vamos ver isso. Não, derrame essa parte aí. Mano, vocês não imaginam a vergonha que eu passei, tá, cara? De ter vindo com esse carro aqui. Porque eu esqueci que eu tava com esse negócio colado, porque ele colou faz pouco tempo. E eu tava vindo de boa, só que todo mundo tava olhando pra mim, tá, cara? Todo mundo tava olhando pra mim e falei, cara, o que que aconteceu? Eu caguei no Mercedes de Cali? Eu saí de mó pá, bonitão, de golpão, né? Depois que eu fui, falei, nossa, mano, tá de vaquinha, velho. Não, não, esquece, esquece. Mas aí, mano, não tem problema. Não, não estragou o carro, não aconteceu nada, não. É normal, né, mano? Eu trolo os outros, por que que os outros vão trolar eu, né? Mas ainda bem que você não vai me trolar mais, né, Renato? Não, não, não vou não, velho. Mas demorou, Miguel, é nóis. Quando você pegar um carro, você vai ver, mano. Você vai ver. Não, ainda bem que eu vou ficar 30 dias. Pô, apesar, chegamos aqui em casa, tava bem corrido lá, porque a gente tava gravando e não deu tempo de gravar a volta. Mas, o nego, ficou muito feio, não ficou? Ficou horrível, mano. O Miguel acabou com tudo. Não, o Miguel é foda, mano. É bonitinho, pô, é mimosa, é mimosa. Mimosa. Mimosa, até tá pedido agora. Mas, ó, ó a diferença. O seu ficou bem coladinho. Agora, mano, dá uma olhada aqui, vem cá. Olha isso aqui. Ô, Miguel, você foi muito horrível. Ô, velho, olha ele aqui. Não, dá pra até arrancar, ó. Isso se chama trollagem. Trollagem mal feita ainda. Não, não, ficou bom. Não, não, tira não, pô. Não, 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 tira, tira. É, vai tirar, vai tirar. Você vai ajudar a tirar, velho? Isso. Coitado, velho, mas ficou horrível. Ó, sabe por que eu deixei no meu carro até hoje? Porque ficou legal, velho. Não ficou legal? Não, é porque o Miguel, a intenção dele foi só trollar, mano. A intenção, isso. O Renato, o Renato, o Renato deixou, ele falou que era fazer uma trollagem e eu gostei. Você gostou disso aqui? Se o Miguel tivesse feito bem feito aqui, mano, eu deixaria, mim. Mas eu sei que a intenção sua foi trollar, porque se fosse eu fazer a mesma coisa. É, pra deixar feito, pra deixar bonito. Então ajuda a tirar aqui então, só uns pedaços só. Eu não. Olha aqui pra você ver. Quando engata o ré, o sensor fica pitando. Por quê? Ele colou em cima aqui do sensor. Nossa! Teve alguns erros de cálculo. Alguns vão tirar isso aqui então. Vai, tira. Senão eu sei como é. Olha o sensor, olha o sensor, vai aparecer ali, ó. Eu sei como que é esse sensor aqui, é muito chato no carro. Olha, ó, aqui é o sensor aqui. Não, sem briga, sem briga. Ajuda. Não, vai. Não, vai, vou tirar só uns pedacinhos aqui. Ó, vai gostoso de tirar, né? Entendeu? É, que legal. Nossa. Aí sai o para-choque na mão. Ó, a gente atirou dois. Falta só mais 250. Falta mais um monte. Olha o Miguel lá, olha o Miguel. Olha lá aí. Não, para, para, para. Tá, quase acertou sua cara. Tá bom, mano, acho que tá bom, acho que tá bom. Vamos tirar aqui tudo. Bom, mano, o vídeo vai ficar por aqui. Eu não vou filmar tirando tudo, porque até aqui, ó, ele colou, mano. Eu não tinha visto a parte. Até aqui no vidro aqui, ó. Vidro? Aqui. É, porque eu fiquei com pregui de cortar aqui. Aham, eu vi mesmo isso. Eu vou tirar. Pegou até um pedaço da lanterna. É, fiquei com pregui de cortar. Miguel do céu. Mas tá bom, mano. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano, porque eu gostei do tragado. Eu gostei do jeito que ficou. Se eu tivesse colado bem feito, se eu tivesse colado sem essas bolhas aqui, eu teria gostado mais. Mas tá bom, se eu tivesse trolado um amigo, a intenção é ser essa também, é deixar o carro feio, não bonito. E o que importa é que não estragou nada, cara. Não estragou nada. O Miguel tá tirando aqui agora, tá ajudando a gente a tirar. E realmente, mano, não estraga nada o carro. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. É nóis. Valeu e fui!